Jesus que conquistou a vitória para você na cruz do Calvário E disse mais, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz, a paz estava sobre ele e pelas suas pisadas fomos curados Aleluia, Jesus vai te curar, Jesus vai repreender a enfermidade Eu creio que Jesus cura a larga distância, Jesus cura a qualquer pessoa Porque tudo que Jesus faz, porque ele pagou esse preço Não foi eu, não foi você que pagou o preço para nós ser curado, para nós ser liberto, para nós ser perdoado Foi Jesus, foi Jesus lá na cruz Se o diabo saiu da tua vida, glorifique a Jesus Porque foi lá na cruz, lá na cruz, lá na cruz, ele derrotou o diabo Oh, aleluia Jesus não vai te curar Por alguém, por méritos humanos, Jesus vai te curar Deus vai te curar pelo mérito de Jesus Quem crê que Jesus está aqui Quem crê que ele levou sobre si Todas nossas enfermidades Se você hoje está curado Tudo bem, pode ser que Deus usou o pastor Mas acima de tudo, foi Jesus que fez tudo por você Foi Jesus A glória para Jesus A glória para Jesus A glória para Jesus A glória para Jesus Oh, aleluia E eu quero falar que Jesus Não somente cura Mas ele também Cura a pior enfermidade que pode haver no ser humano Você pode Até mesmo morrer de uma enfermidade Como muitos na Bíblia Profetas Homens que seguiam a Deus Morreram de enfermidades Mas eles Antes Foram curados Da lepra Chamada Pecado Essa enfermidade Ela pode te levar A condenação Eterna Mas eu quero dizer para você Jesus Jesus Foi moído Foi moído Pelos teus pecados Ele morreu Ele morreu Para curar você Da lepra Chamada Pecado E hoje Ele está aqui Para entrar na sua casa E curar você A lepra A lepra A lepra A lepra Meu irmão Faz que a pessoa Perde a sensibilidade No corpo Pode alguém Pegar um palito De fósforo Ali perto Onde está a lepra Aquela pessoa Não vai sentir Que o fogo Está queimando Porque a lepra Tirou toda a sensibilidade Meu irmão O pecado Está destruindo A muitos E eles Não se estão Não estão se dando Por conta Que a lepra Chamada pecado Estava destruindo A vida dele A família dele O lar dele Mas Jesus Hoje Ele está aqui Para curar você Da lepra Chamada pecado De qualquer tipo De enfermidade Não pelos seus méritos Mas pelos méritos Dele De Jesus Ele levou Sobre si Oh Aleluia Meu irmão Minha irmã Quando eu vejo Uma pessoa Enferma Eu tenho vontade De orar por elas E eu sei Que Jesus Pode levantar ela Se está com câncer Jesus pode curar Não importa Qual tipo De enfermidade Você tem Jesus não vai curar Pelos nossos méritos Jesus vai curar Pelo sacrifício dele Lá na cruz do Calvário E é hoje E é hoje Que Deus Quer abençoar você Aleluia Quem crê que hoje Deus quer te abençoar Por que Porque Ele Aqui está dizendo Verdadeiramente Ele tomou Sobre si Quem Quem é ele Quem é ele Jesus 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 vai curar O teu filho Porque ele Pagou o preço Jesus Jesus vai libertar O teu esposo Jesus Vai entrar Na sua casa Porque ele Porque ele Pagou O preço O diabo Vai ter que Fugir Da sua família Por que Porque Porque ele Jesus Pagou o preço E o nome dele É sobre todos Os nomes E o diabo Não pode Resistir A Jesus Cristo Quem crê Que Jesus Vai fazer isso Se você Chegar Em casa E o diabo Dizer Quem é você Para expulsar Diga Eu não sou nada Mas aquele Que morreu na cruz Ele é tudo Na minha vida E você vai sair Vai sair ou não Ai Porque você Você crê Não nos teus Méritos Você crê Naquele Que morreu Lá na cruz E Mateus Entendeu O livro De Isaías E quando Mateus Soube Que Jesus Entrou Na casa De Pedro E curou A sogra De Pedro Ele escreveu Isso estava Escrito Isso já Estava Escrito Lá Ela foi Curada Porque Jesus Ele levaria Todas Nossas Enfermidades E lá Na cruz Ele foi Crucificado Pagou Pagou o preço Para eu E você Hoje Dizer Agora Somos Livres Livres Por Cristo Jesus A enfermidade A enfermidade Não pode Dominar A minha vida Não O pecado Não pode Dominar A minha vida Não Arrogância A ira Não pode Dominar A minha vida As trevas Não pode Dominar A minha vida Porque Agora Jesus Entrou Na minha Casa E aquela Casa Que havia Gemido De dor Agora Na porta Daquela Casa Está Uma Multidão Uma Multidão Nós Queremos Também Nós Queremos Também O que a Sócrates Pedro Recebeu Pedro Nós Queremos Irmão Pedro Nós Queremos Ser Tocado Por Este Jesus Aleluia Glória Eu Tenho Certeza Que Você Que Está Aqui De repente Até Hoje Você Foi Uma Casa Só De Problema Somente Do Somente Depressão Mas Hoje Se Você Abrir